E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos estudando o Regimento Interno, o TR Iapará, para você que se prepara para esse concurso tão legal, tão maravilhoso. Vamos, então, hoje tratar de alguns artigos, dando prosseguimento ao que nós estávamos debatendo nos vídeos anteriores. Falaremos hoje dos artigos de número 45 ao 47, e o tema é representação contra juízes e servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Tá certo? Quero lembrá-los também que nós estamos com o curso do Regimento Interno em questões, são 100 questões comentadas e inéditas. O curso está em andamento, está bem legal, PDF mais vídeo. Para você adquirir o curso, passe lá no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Falaremos, então, sobre representação. Primeira informação importante é que quando vai ter representação? Então, vamos imaginar que eu tenho um juiz eleitoral, tenho um servidor que não vai ser você, e você faz, comete uma falta, um erro, um abuso que vai atentar contra o decoro das suas funções. Sobre esses assuntos que vão atentar contra o decoro, contra a probidade, contra a dignidade do cargo que você exerce, seja como servidor ou, no caso, dos próprios juízes eleitorais, nós teremos uma representação. Essa representação, ela vai ser dirigida ao corredor. Nós estamos aqui falando tanto do corredor, mas uma responsabilidade para ele. Esse corredor, então, ele vai receber uma representação contra erro, contra abuso ou contra falta de juiz eleitoral e servidor. Certo? Uma vez recebida, o corredor vai ouvir ou mandar ouvir o servidor representado por intermédio do juiz eleitoral onde estiver lotado, para, no prazo de cinco dias, prestar informações. Então, o corredor, por exemplo, ele recebe uma representação contra um servidor, que houve um abuso da função, um erro. Então, o que o corredor vai fazer? Ele vai pedir para ouvir o servidor representado. Claro, que ele não pede diretamente. Veja o que diz a legislação. O que diz o regimento? Intermediado pelo juiz eleitoral. Qual que é o prazo? Cinco dias. Aí, esse servidor vai prestar informações. Agora, se for o juiz, porque veja que a representação pode ser tanto de ato de juiz quanto o servidor. Se o representado é o juiz, este vai prestar informação em idêntico prazo. Aí, nós não vamos ter uma intermediação, por exemplo, do presidente do TRE. Tá bom? Então, no caso do servidor, aí sim vai ser intermediado pelo juiz. Então, ô juiz, eu preciso ouvir o servidor X. Agora, se for o juiz, diretamente corredor juiz. Ok? Bom, prestadas as informações nesse prazo de cinco dias que nós falamos, e cumpridas as diligências determinadas, o corredor vai, então, proferir uma decisão e determinar as providências a serem tomadas. Então, o corredor recebe, o corredor ouve as informações, né, a partir do momento que presta as informações servidores e juízes, e o corredor toma a decisão, profere a decisão e determina as providências a serem tomadas. Muito simples esse assunto sobre representação, não é? Se ficou com dúvida ainda, mande pra nós, cursosbrunoliveira, arroba gmail.com, e siga no Instagram também, arroba professorbrunoeleitoral. Um grande abraço pra vocês, bons estudos e até amanhã com mais Regimento Interno. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho